Fala, família MPP! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à correção da questão 168 da prova do Enem 2020, da prova amarela do Enem 2020. Eu sou o professor Marcão e, através do método MPP, um método que vem ajudando milhares e milhares de pessoas, iguais a você, que tem muita dificuldade em matemática, a ingressarem nas principais faculdades de todo o Brasil. Eu tenho certeza que, com o método, a história com a matemática do Enem vai ser diferente. Você, com certeza, vai perder o medo, vai perder o trauma da matemática do Enem e vai ficar aí na frente de vários dos seus concorrentes. Legal? Com o método, a parada é diferente. Então, família, você já sabe. Caneta e papel na mão, sem lero-lero, sorrisão no rosto e olho na tela. Vamos lá. Questão 168 da prova amarela do Enem 2020. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos todos MPP. Então, vamos lá. Sapecando aqui a questão 168. A primeira coisa que a gente vai fazer é aplicar o método do I-50, né? Ou o método das marcações, que é a primeira técnica do método MPP. Apenas com essa técnica, você já sabe o que o probleminha está pedindo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é... Então, vamos lá. A primeira coisa é a figura, né? Vamos fazer aqui a figura espacial, né? Vamos fazer aqui o desenho dessas caixas d'águas. Pô, qual é o formato espacial? Qual é a figura espacial que tem que estar na tua cabeça? Pô, é o cilindro. Ele falou que as caixas d'águas têm o formato de um cilindro. Então, seria mais ou menos isso daqui, ó. Teria uma caixa d'água mais ou menos desse tipo, que é a que teria a altura maior, e teria uma outra caixa d'água que teria, nesse caso, uma altura menor. Seria mais ou menos isso daqui, ó. Visão espacial seria essa. Teríamos a caixa d'água A, e aqui teríamos a caixa d'água B, tá? A altura de uma, né, é 25% da outra. Então, uma é menor que a outra, apesar de ter o mesmo volume, só que em relação à altura, né, uma é menor que a outra. Então, vamos lá. O que eu falei pra você? Quando tem porcentagem na parada, e ele não te dá o valor, a gente vai usar o 100, não foi isso que eu falei? Olha o que ele tá dizendo aqui, ó. A altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da caixa d'água do tipo A. Então, se eu chamar a altura da caixa d'água A de 100, a altura da caixa d'água B vai ser 25, vai ser igual a 25, porque é 25%. Então, quando não tem referência, não tem valor, uso o 100, porque o 100 facilita. Tá? Então, se eu considerar que a altura da A, que é a maior, é igual a 100, A do B vai ser 25, porque é 25%. Então, você já faz o cálculo de cabeça. Legal. Já tem aqui as alturas. Agora, o aluno teria que saber a fórmula do volume. Como é que a gente calcula o volume de um cilindro? Ó, volume do cilindro, a fórmula é essa daqui, ó. Pi R ao quadrado vezes H, tá? Então, o aluno teria que ter o conhecimento dessa fórmula aqui. Agora, vamos lá. Colocando em prática a formulazinha do volume do cilindro. Por quê? Ele fala que essas duas caixas d'águas têm o mesmo volume. Está aqui, ó. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. Então, o volume da caixa d'água A vai ser igual ao volume da caixa d'água B. Então, vamos lá. O volume da caixa d'água A vai ser pi vai ser pi R ao quadrado vezes H. Qual é o valor da altura? 100. Foi esse o valor que nós colocamos? Isso tem que ser igual ao volume da caixa d'água do tipo B. que vai ser pi R ao quadrado só para diferenciar. É o raio da caixa d'água B vezes H. Qual é o valor da altura? 25. Malandramente, o que eu vou fazer aqui? Eu já vou passar o facão no pi. Pou! Pou! Já vou tirar esse pi daqui, ó. Então, ficaríamos com 100 R ao quadrado é igual a 25 Rzinho ao quadrado. Lembrando, estamos em busca do raio da caixa d'água do tipo B. Ou seja, estamos atrás do Rzinho. Então, como é que vai ficar ali a parada? Rzinho ao quadrado vai ser igual a 100 Rzão ao quadrado dividido por 25. Quanto é que dá 100 dividido por 25? vai dar 4. Olha como facilitou ali o cálculo. Vai ficar 4 vezes Rzão ao quadrado. Então, Rzinho vai ser igual a raiz quadrada de 4 Rzão ao quadrado. Que é a mesma coisa que 2Rzão. Então, Rzinho é igual a 2Rzão. Olhando ali as opções, gabarito, letra B de borda. Então, família, fica a dica. Probleminha que envolve cálculo de porcentagem e você não tem uma referência, você vai supor que o valor é 100. a sua referência vai ser 100. 100. Por quê? 100 facilita a conta. Então, o que eu fiz ali? Considerei que a altura da caixa d'água A era 100. Consequentemente, a da caixa B vai ser 25. porque ele fala que a do tipo B é 25% da do tipo A. Então, se a do tipo A é 100, a do B só pode ser 25. Acabou. Um abraço e quebramos aí mais uma questãozinha para o Enem no Talento. Agora, família, não vai embora. Chegou aquele momento da gente trocar uma ideia. Chegou o momento da gente trocar uma ideia. Eu sempre faço essa pergunta. Quer aprender a interpretar e resolver as questões de matemática da prova do Enem de uma forma rápida e simples? Se a sua resposta for sim, está aqui a oportunidade para você sair das trevas. Esse é o nosso curso específico para o Enem e esse curso realmente vai te levar para um outro nível. Está legal? Então, se você está se preparando para o Enem e tem dificuldades com matemática, vem estudar com a gente através do nosso curso específico. Além de todo o conteúdo do Enem teórico que você vai ter acesso, temos ali um curso de matemática básica. No final de cada assunto, temos a parte dos estudos dirigidos, que é um PDF com questões comentadas, direcionadas para aquele determinado assunto que você está estudando, temos uma parte de aprofundamento, temos a resolução das provas do Enem dos outros anos. Então, está tudo ali sequenciado, tudo esquematizado para você realmente subir de nível e detonar na prova do Enem. Além disso, esse curso está com os dois bônus. Colocamos mais dois bônus para você. Ficou interessado? Quer fazer parte do grupo dos 5%? Pô, mas que parada é essa? Vamos lá. 95% do nosso conteúdo é gratuito e de muita qualidade. Tá? Muito melhor que vários conteúdos pagos por aí. Mas nada se compara ao grupo dos 5%, que é o nosso conteúdo pago. A gente pega na tua mão e só solta no dia que você ingressar lá na faculdade. Então, 5%, o grupo dos 5% realmente é diferente. É uma coisa diferenciada. Então, família, vamos lá. Indo direto ao ponto. Ficou interessado? Quer estudar com a gente? Manda uma mensagem. Eu quero Enem. Manda uma mensagem para esse número aqui de WhatsApp. 021 9702 99 443 Falar com o Júnior. Tá legal? Ele é o nosso atendente. Ele vai te dar todo o suporte. Vai falar dos bônus. Ou seja, ele vai te explicar tudo nos mínimos detalhes. Então, está interessado? Manda essa mensagem. Eu quero Enem. Ele vai te explicar. Vai te enviar o link para você comprar o curso. Enfim, vai falar de valores. E esse curso, família, ele está com mega desconto. A gente está segurando esse preço. Máximo que a gente pode aqui. O financeiro já está gritando aqui nos nossos ouvidos porque aqui é uma empresa. A máquina tem que girar. O mundo é feio. A máquina tem que girar. Então, a gente está segurando aqui o quanto a gente pode, mas aproveite porque o preço está bom. Pelo que a gente oferece, esse curso está muito barato. Então, não perca essa oportunidade de mudar a história da sua vida e vem. Vem estudar com a gente. Vem aprender o método MPP, o método que vai te aprovar. Legal? Muito obrigado pela sua participação em mais uma questão. Espero que você tenha gostado da dica. E deixe aí o seu likezinho, deixe um comentário no vídeo, que isso é muito importante. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas e, cara, vamos juntos nessa caminhada. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço.